Salve galera, beleza pessoal? Estamos de volta para mais um dia de Scrap Mechanic, esse é o nosso décimo episódio e hoje é dia de plantação. No último episódio nós entregamos vários pacotes de todos os vegetais que eu tinha produzido até então e eu consegui algumas sementes novas, a gente vai plantar essas sementes, isso vai chamar a atenção dos bots, virão raids pra atacar a nossa plantação e a gente vai ter que defender. Pra defender, nesse momento é meia noite e quarenta aqui no Scrap Mechanic, eu vou criar um sistema de defesa, eu vou criar um... Como é que eu vou chamar isso? Vai ser uma espécie de esmagador, um esmagador de bots. Se você perdeu algum episódio, sempre lembrando, na descrição do vídeo, primeiro link que tá ali, a playlist completa de Scrap Mechanic. E se você quer ver como é que a gente produz alguns desses veículos que a gente já fez, provavelmente vai ter um vídeo ensinando como fazer na playlist também. Sempre recordando, em algum momento do episódio a gente vai fazer uma roupa nova aqui, eu tô com somente, por enquanto, cinco pacotes de roupas novas. No final, provavelmente, a gente cria uma roupa nova, que é o momento da surpresa, né? Tipo uma loot box. Bem, pessoal, o negócio é o seguinte, tá? Esse meu esmagador de bots, eu já tenho uma ideia de como é que eu vou construir ele, até já preparei alguma coisa lá na fazenda, não construí nada ainda, mas tá na minha cabeça já. Tem um detalhe que eu tô decidindo nesse momento, que é o seguinte. A plataforma, vamos dizer assim, a própria peça que vai esmagar os bots, ela tem que ser feita de algum material. A princípio, eu havia pensado em fazer essa peça com o Scrap Metal, tá? Que é o metal que a gente pega quando a gente mata os bots. Que é um metal barato, que tem infinito, enfim, é uma maravilha. O Scrap Metal, a gente pode transformar ele em metal 1, metal bloc 1, né? E a cada 15 Scrap Metal, a gente consegue 10 blocos de metal 1. O detalhe é o seguinte, repara aqui, onde é que eu podia mostrar pra vocês isso? Acho que aqui não tem Scrap Metal, né? Não, tem que ser meu inventário. Olha só, o Scrap Metal, ele tem uma durabilidade de 3. Já o bloco 1, ele tem uma durabilidade de 5. Eu acho que valeria mais a pena transformar esse Scrap Metal em metal bloco 1 e fazer a plataforma de metal bloco 1. O que muda mais é realmente a questão da resistência. Por que isso? Porque à medida que eu for esmagando os bots, essa plataforma vai quebrando. Eu vou ter que ir renovando ela, né? Então, amigos... Seguinte, talvez eu faça um teste, tá? Talvez eu faça um teste. Mas a princípio eu vou fazer com o Metal Block 1 mesmo, tá? Eu tava decidido a fazer com... Com o Scrap Metal, tá? Mas agora, na última hora, eu mudei de ideia. Deixa eu botar esse Scrap Metal aqui pra ele ser produzido praticamente todo em metal bloco, né? A máquina vai ficar fazendo isso pra gente por enquanto, tá? Então, enquanto isso, deixa eu pegar o que eu tenho de metal bloco pronto aqui já. E vamos levar isso aqui pra lá e vamos começar a brincadeira, tá? Mesmo à noite, não tem problema. Eu vou plantar as nossas sementes em torno de umas 10 da manhã, tá? Porque esse é um horário ótimo que daí a gente consegue ter o crescimento das sementes e o momento que a gente vai colher elas antes de iniciar um novo dia. Então, a gente tem somente um ataque, tá? Um ataque, uma raid a princípio, tá? Bom, as sementes novas estão aqui. Aqui, exatamente, ó. Nós temos 10 sementes de blueberry, 10 sementes de laranja. Eu também tenho banana, eu acho. Não comprei semente de banana também. Poxa vida, eu achava que eu tinha comprado semente de banana, hein? Isso aqui é semente de... Poxa vida, cara. Pelo jeito, eu não comprei. Então, eu tenho 10 de laranja e 10 de blueberry. Não é muita coisa, não é o suficiente ainda pra eu conseguir realizar os meus primeiros planos de entrega, né? Mas vamos, então, começar a pegar tomate. Eu planto mais um pouco de tomate. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui a banana. Nossa, cara, eu não tinha visto. Não, não, eu vou plantar banana, então. Aqui são 30. Eu planto um pouquinho de cara do que der aqui. Beleza, tudo bem. Tá, que horas são agora? 4 da manhã. Será que eu já planto? Eu tô achando que eu já vou plantar, cara. Acho que dá tempo de eu criar uma defesa, né? É, acho que eu vou plantar a primeira coisa e depois a gente crie a defesa, exatamente. Eu vou plantar, então, os blueberries mais pro fundo. Porque se der ruim pra nós, os blueberries vão resistir mais tempo, né? Que são bem mais valiosos. Afinal, eu tive que comprar as sementes. Depois dos blueberries eu vou plantar as laranjas, tá? Também eu vou plantar no fundo. Vai ser só que desse lado aqui dessa vez, ó. Plantar as 10 laranjas. Aqui eu vou ter que fazer pelo menos duas plantações. Porque eu preciso de 20 laranjas e 20 blueberries pra conseguir fazer alguma coisa significativa. E pra isso eu não tenho semente suficiente ainda, tá? Só que, claro, quando a gente colher, a gente vai ganhar um pouco de semente. Agora eu tô plantando banana aqui, né? Isso aí, banana. Agora eu vou plantar uns tomates aqui. Não muito. Não sei quanto eu vou plantar ainda. Não vou ficar controlando exatamente o número certo. Ah, tá aqui. Fechou, ó. Fechou aqui tomate. E agora aqui no restante do espaço, vou plantar algumas cenouras. Bota uns negócios aqui, ó. Tá. E agora beterraba. Vai lá. Aí fica bem variado aqui a nossa plantação. Fica legal. Tá. Lotado. O negócio tá lotado. Deixa eu ver se eu tenho alguma semente comigo ainda. Só pra guardar, se for o caso. Aqui, aqui. E é isso. Vamos mandar botar água. Lembrando que esse sistema de água aqui, se você que faz um sistema de água, gosta aqui também. Tem um tutorial no canal, tá? O link deve estar na descrição. Se não tiver na descrição, vai estar na playlist do Scrap Mechanic. Tá. Manda botar desse lado aqui também. Vocês podem ver que esses dois sistemas aqui conseguem... Olha só. Eles não botam água assim. Olha só. Olha aqui o nosso negócio de água. Ele vai gastando um. Mas já recupera. Olha. Ele praticamente consegue manter. Tá vendo? Ele não consegue manter exatamente 100%. Só que ele tem um estoque de água tão grande que ele aguenta numa boa esse tempo aí. Eles vão terminar ali. Não vai ter gastado nem aquele primeiro slot ali ainda, tá? Bom, enquanto ele tá botando água, o nosso sistema de defesa vai ser mais ou menos o seguinte. Eu havia pensado em fazer uma estrutura básica dentro dessa parte aqui de pedra, tá? Justamente pra proteger ela. Eu não sei como é que funciona a física no jogo. Se tem esse tipo de detalhe. Mas aqui eu tô criando uma base pra conseguir manter mais firme esse ferro aqui. E o peso que ele vai sustentar. Tá? Então aqui a gente tem essa base inicial de bloco 1. Eu ia fazer isso aqui, ó. Eu ia criar agora um suporte pra cá. E esse suporte... Não sei onde tem que ir, deixa eu ver. Tem que ser até que assim, né? Aqui eu já consigo botar o pistão. O pistão já tá descendo fora do meu muro. Mas acho que é melhor botar mais um pra cá ainda, assim, ó. E daí depois daqui a peça seria de scrap metal. Mas agora eu vi com vocês a melhor coisa é fazer de metal bloco 1 mesmo, tá? Então depois disso daqui vem o pistão. E eu acabei de me dar conta que faltou o suíte. Eu vou ter que ir lá pegar um suíte. Mas a gente vai botar o pistão aqui primeiro. O pistão vai vir aqui. Deixa eu ver uma coisa rapidinho antes. Como eu tô com plantação aqui e aqui. O ataque deve vir justamente nessa faixa por aqui mesmo, tá? Então a minha defesa tem que dar preferência nessa área aqui. Nesse espaço aqui, futuramente eu vou botar mais uma plantação. Se eu não trocar de base até lá, tá? Talvez eu troque a nossa base de lugar. Mas a princípio vai ser isso. Antes de fazer a plataforma, vamos lá pegar um suíte. Porque sem ele eu não vou poder ativar o pistão. Então não adianta nada. Onde é que tá? Tá aqui, ó. Suíte. Será que eu preciso de mais alguma coisa? Deixa eu pensar. Controlador, talvez. Acho que não. Ah, lembrei do que eu preciso. Eu preciso de um banco. Por sorte eu tenho um banco pronto em algum lugar. Opa, peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. Nossa, eu tinha mais semente de blueberry, cara. Eu devo ter encontrado quando a gente fez as nossas explorações. Só que agora eu não tenho onde plantar. Não adianta eu pegar, mas eu vou guardar lá, né? Pena, cara. Realmente lamentável. Aqui, ó. Esse banco aqui eu vou pegar. Ou esse aqui. Eu pego. Pega esse aqui mesmo, vai. Esse aqui que é o diferentão. Vou pegar esse daqui. Tá, o nosso suíte deve estar pronto já. Cadê o suíte? Tá aqui. Vamos botar aqui já. E vamos lá instalar esse suíte. Instalar nossas peças todas. Em 14 horas, ou 14 minutos, na verdade, né? Vai bater meia-noite e vem a primeira raid atacar a gente. O que eu sei é que, assim, à medida que a gente vai plantando mais vezes, em noites seguidas, as raids vão ficando cada vez piores. Eu não sei se o tipo de semente que eu planto também piora a raid. Eu espero que não. Porque se não for, essa primeira raid é uma barbada, tá? Eu nem precisaria de sistema de defesa pra segurar ela. Eu espero que o tipo de semente que eu fiz não aumente a dificuldade. Você vê que eu vou estar com essa defesa pronta já, né? Eu acho que vai dar tempo de fazer. Vai dar tempo. Vai dar tempo sim. São 10h20 da manhã nesse momento. Vai dar tempo tranquilamente, com toda certeza, tá? Suíte. Suíte, eu vou botar ele aonde? Botar ele... Cara, eu vou botar ele aqui assim, ó. Não, 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 não. Tá aqui mesmo. Tá, eu vou botar aqui. Exatamente. Esse suíte vai ficar aqui. O banco é aquele que eu peguei. Eu já vou colocar pra não esquecer de colocar depois. Eu não esqueceria, mas tudo bem, né? Vou colocar o banco aqui. Vai ser o banco da onde eu vou acionar essa brincadeira toda. Tá, tá aqui o banco. Agora, a gente vai conectar esse banco no suíte já. E o suíte vai ser conectado aqui no pistão. Esse pistão, eu vou botar ele na velocidade máxima que ele tem atualmente. Eu tô vendo que eu vou ter que fazer o upgrade. E eu vou botar ele com o range máximo que ele pode fazer. Olha o que ele vai fazer, vamos ver. Ele não fez nada. Por que ele não fez nada? Ele não tá ligado? Tá, tá ligado. Eu acho que é porque não tem nada conectado nele. Deve ser isso. Vamos então agora começar aqui a nossa plataforma pra ver como é que vai ficar essa brincadeira aqui. Deixa eu botar assim. Isso. Vamos usar uma plataforma básica primeiro, tá? Agora vai funcionar, eu acho. Vamos usar uma plataforma básica. Olha aí. Tá. Problemas. Problemas. Qual o problema? O alcance... Ah, não, não, foi muito... É, não. Mas o alcance máximo dele não é suficiente pra esmagar os bots. Olha só. Aham. Tudo bem. Só tem que fazer o upgrade, tá? Só que eu esqueci de pegar os component kits, né? Os famosos component kits que eu reclamo tanto de ter que gastar eles. Mas não tem jeito, cara. Esse aqui é o component kit mais bem utilizado da história. Eu espero que eu tenha o suficiente. Acho que eu tenho. Eu devo ter uns 10 aqui, pelo menos. Não tem muita coisa, viu? Realmente, tá? Meus component kits estão acabando. Eu preciso sair em aventura urgentemente pra procurar mais component kits. Onde é que eles estão? Estão aqui, ó. Tem 12. 12? Vou pegar todos, vai. Não dá pra brincar. Vai dar pra fazer o que eu tenho que fazer com toda certeza. Eu não lembro exatamente quantos component kits a gente precisa pra chegar ao nível que a gente vai precisar desse pistão. Mas eu acho que vai ser... Até o nível 3 já deve ficar o suficiente, com certeza. Vamos ver. Eu também vou aumentar esse negócio aqui. Tá muito pequeno ainda, né? Mas antes, vamos lá, upgrade. Será que até 9 é suficiente? Vamos botar até 9 agora. Não é suficiente. Sério mesmo. Por que ele não vai às vezes, ó? Agora foi. Vamos ver onde é que ele foi. Cara! Eu acho que seria suficiente. Mas pra garantir... Vai mais um, vai. Já aumenta a velocidade, passa a velocidade no máximo já. Vamos até 11 agora. Será que ele foi? Não. Aqui, ó. Agora foi. Será que ele passou do chão? Vamos testar. Vamos ver aqui, ó. A velocidade dele... Tá meio devagar, eu tô achando ainda, hein? Vocês não tão achando? É, é melhor fazer mais um upgrade. Ah, mas não tá no máximo aqui ainda. Calma aí. Por que eu tenho que mudar aos poucos, às vezes? Agora foi pro máximo, ó. Vamos ver? Não, tá bom sim, né? Olha só. Eu acho que tá bom, cara. Vai arrebentar com os bots, tá? Só que... Esse negócio aqui tá meio pequeno. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Tem que pegar pelo menos até que assim. Tá. Será que... Só um pouquinho. Tinha uma coisa. Agora eu fiquei com medo de ter acontecido alguma coisa de errado. Não, ficou certinho, beleza. Aí o pistão tá aguentando na boa. Tá levando numa boa. Vamos colocar então mais um pouquinho aqui assim, ó. Tá, já... Ó, chegou a passar da minha plantação. Acho que vai tá legal aqui. E aqui... Tá quase passando. Será que é suficiente? Botar mais um pouco só pra garantir. Aqui assim tá legal. E aqui... Também. Agora, eu tô achando que ele tá muito estreito, tá? Porque eu não quero deixar os bots chegarem muito perto e começarem a bater no meu muro. Então eu quero que isso aqui esmague eles antes de chegar no meu muro. Então eu vou aumentar mais um pouquinho. Pra cá, assim, ó. Quantos blocos deu aqui já? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Não, dez. Nossa, tá mais do que bom. Tá até meio grande, eu acho, hein? Vamos testar. Vou botar aqui com dez blocos e vamos ver se vai funcionar. Nossa, vai bloco, hein? Olha só, já acabou mais uma pilinha aqui. Eu falo, cara. Esse game aqui é... É pesado o grind, hein? Tá. Nossa, ficou enorme, hein? Vamos ver agora. Olha isso. Meu Deus do céu. Deixa eu subir ali, ó. A gente vai ficar assim, ó, na brincadeira. Só apertando o boom aqui, ó. Tô achando meio lento a volta, cara. Não tô achando meio lento? Bom, por primeiro raid, é tranquilo. Quanto custa pra fazer upgrade, deixa eu ver. Mais dois. Ah, vambora, vai. Só pra aumentar a velocidade. Eu quero que o negócio seja assim, ó. Arrasador, vamos ver. É, não mudou muito, mas ficou melhor. Agora eu sinto mais segurança, ó. Bot V, a gente esmaga. O que eu falo pra vocês de quebrar a peça, é que a cada batida dessas, eu acho que no chão até não quebra. Mas a cada batida dessas no bot, ele dá um dano na peça, tá? Deixa eu tentar diminuir um pouquinho aqui o range. Pra tentar, porque eu não sei se ele dá dano quando ele pega no chão. Pra tentar minimizar o dano no chão. Deixa eu ver se vai continuar pegando, pra gente ver. Cara, acho que não pegou no chão, deixa eu ver. Ó, não pegou no chão, excelente. E aqui o chão já deve esmagar o bot, tá? Então, beleza, o nosso sistema tá pronto. Deixa eu deixar ele pra cima aqui, esperando os nossos amiguinhos chegarem. Como eu plantei as coisas antes do meio-dia, a tendência é que elas fiquem prontas bem antes das quatro da manhã. Porque se eu não me engano, quatro da manhã ou três da manhã é o momento que o jogo detecta se tem plantação ilegal ou não tem. E daí ele determina se ele vai mandar os bots na noite seguinte. O ideal nesse game é não acumular muitas noites seguidas de plantação, justamente porque o raid vai ficando cada vez mais difícil. Eu acho que eu vou fazer no máximo duas seguidas, tá? Então, é relativamente tranquilo. Deixa eu botar esse negócio aqui, ó, já pra esperar. E vocês podem ver que eu já tenho alguma coisa de blueberry aqui, de laranja, que foi o que eu encontrei justamente nas nossas aventuras, né? Enquanto a gente espera agora a hora de defender isso aqui, porque eu acho que eu não tenho mais nada pra fazer, né? Eu vou descer aqui e vou dar uma farmada. Minha mãe, tá tudo meio... Não deu respawn ainda, olha só. Em óleo e essas coisas, né? Petróleo aqui e tal, pra fazer mais combustível. Porque, cara, esses veículos que a gente tem aí, olha, eles puxam um combustível que eles não fazem nem ideia, viu? Então, essa aqui é a parte mais chata do jogo, cara. Tem que entrar aqui e vir pegar um por um. Um óleo por óleo aqui, cada um. Um por um, ó. Olha só. Brincadeira, tá? Ainda tem que ficar cuidando do oxigênio. Isso é uma loucura. A gente percebe que já começa a cair a tarde, logo, logo vem o ataque dos bots e a gente vai testar o nosso sistema de defesa. Ok, melhor ir voltando pra lá e já ficar pronto pra nossa defesa. Quatro minutos nesse momento. Esse tempo vai demorar uma eternidade pra chegar agora. Talvez o ideal fosse que eu criasse um controlador com um sensor pra fazer esse sistema aqui acionar automaticamente. e seria interessante. A questão é eu fazer isso, né? Eu vou ver se eu tento descobrir como é que faz isso aí. Não vai ser hoje. No próximo episódio, com certeza. Seria tão mais fácil. Seria tão chique. Imagina eu colocar um sensor aqui. Tipo um sensor de alarme. O bot passa, ativa o negócio e é esmagado. Como é que estão nossas plantas nesse momento? Estão bonitinhas. Olha só aqui a bananeira. Aqui é a laranja. Olha os laranjões que estão saindo aqui. Engraçado que nesse game aqui as laranjas, as cenouras, estão tudo do tamanho extra gigante, né? Que impressionante. Aqui são as blueberries, né? Cenouras, beterrabas, tomatinhos ali que não apareceram ainda. Estão aqui dentro desse casulo. Bananas e laranjas. Ah! Estava quase esquecendo. Atualizei o respawn point. Caso aconteça alguma coisa que não vai acontecer, porque esse nosso sistema de defesa aqui é sensacional, a gente vai estar bem arrumado. Nossa, será que dá tempo de eu colocar... Eu estou achando meio escuro aqui. Ah! Claro que está escuro. Sabe por que está escuro? Por causa que... Porque isso aqui está fazendo sombra. Olha só. Nossa, que zoado, cara. Eu vou ter que trocar isso aqui de lugar. Cara, eu vou descer rapidinho lá. Vou produzir. mais dois faróis e vou construir os faróis correndo. Espero que dê tempo. Vamos lá. Interativo. Farol, farol. Onde está o farol mesmo? Está aqui. Vamos lá. Dois faróis. Eu também vou pegar um pouco de... Madeira? Não. Vou pegar pedra para poder produzir justamente os postes para colocar esses faróis em cima. É isso. Só esperar eles ficarem prontos. Vou guardar algumas coisas nesse meio tempo. Os dois faróis estão... Aqui. Vamos lá, então. Um minuto. Um minuto e dez segundos para o ataque. Assim, ó. E daí eu coloco um farolzinho aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu agora fazer isso aqui. Ah, agora continua iluminado, ó. Show de bola. Então, já que continua iluminado, vou aproveitar para botar um farol nessa ponta aqui. Vai ficar legal. Nossa, vai ficar alto para caramba esse farol, hein. O farol vai rápido, Guilherme. Rápido, rápido. Usa luz no máximo. Valeu. Volta para cá. Só esperar o ataque. Ó, agora está mais bem iluminado. Eu acho. Mais ou menos. O tempo. Dez segundos. Dez segundos. Logo eles chegarão. Tomara que... Nossa, tomara que o tamanho da plataforma que eu fiz seja suficiente para defender tudo, hein. Eu estou achando que aqui do lado direito vai faltar, mano. Droga. Olha lá. Estão vindo eles, ó. Nossa senhora. Já vem da pesada, hein. Entra aqui. Venham aqui. Não batam ali do lado. Aqui, aqui assim, vai. Nossa, veio. Toma! Aí, ó. De primeira, vai. Tem mais um, então. Opa, não deu. Entre, 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 entre. Aí, ó. Boa, garoto. Nossa, deu. Chegou a cair o frame rate aqui, hein. Caramba, cara. Deu certo, hein. Sistema sucesso. Estou feliz, mas ao mesmo tempo fiquei um pouco preocupado. Para a primeira raid terem vindo três farmbots, tá. Aquele que parece um espantalho. Isso é bem preocupante. Bem preocupante mesmo, né. Agora é só pegar aqui e ficar tudo juntinho no mesmo lugar ainda. Maravilhoso. E tem um... Olha só que legal, cara. Será que valeria a pena fazer aqui? Eu já sei o que vai valer a pena fazer aqui. Como isso vai acontecer muito seguidamente, vale a pena eu deixar uma caixa para pegar esse metal todo e depois eu acho que vale, né. Eu tenho caixa sobrando, será? Tem aqui, tem caixa sobrando. E depois trazer isso aqui cheio de braço de de bote para refinar mais fácil. Acho que vale a pena. Bom, a minha tese de que plantar coisas mais valiosas poderia aumentar o ataque está correta. Faz algum sentido, né. Pois é. Droga. Pena que faz sentido. Só... Ah, não. Três braços aqui, exatamente. Eu já vou deixar isso aqui, cara. Vou deixar aqui um cantinho assim, ó. E daí, quando eu precisar eu boto ali e recolho, tá? Moral da história é a seguinte, pessoal. O sistema funcionou muito bem, só que não ficou nada pronto ainda, né. Vai dar ruim. Vai ativar o ataque no próximo dia também. Vamos ver se vai dar tempo, cara. Tem que ficar pronto logo isso aqui, pelo amor de Deus. A gente tem tipo um minuto. E eu tenho que recolher isso aqui tudo. Aí, ó. Ficou pronto aqui, ó. O que ficou pronto? Isso aqui. VB ter rabo vai ficar mais rápido... Ficar pronta mais rápido do que o... do Barry. Começa amanhecer. Já era, galera. Já era, me dei mal, hein. Nos demos mal, vai vir um dia da... Aí, ó. Ficou tudo ao mesmo tempo? Não, tudo não. Várias coisas prontas. Aqui tá pronto? Não, também não. Do lado de lá alguma coisa pronta? Um monte de tomate pronta. Vamos pegar já. Opa! Bananas prontas, laranjas ainda não. Blueberries prontas, que bonitinho, olha só. Tenta pegar, Guilherme, vai. Antes que ele detecte... Tem coisa errada. Ó, laranjas prontas, legal. Ah, já era, ó. Detectaram plantação ilegal, cara. Tudo bem. Tô ralado. Ah, agora fica pronto, né? Legal. Tudo bem. Vamos pegar o que tem aqui. Eu vou guardar. Fazer com calma agora, tá? Então vai vir mais uma wave e a gente vai ter que fazer mais uma defesa. Que estranho, né? Tu vê que tem tempo diferente. É meio randômico mesmo, então, aqui, ó. É, é meio randômico. Mas dessa vez, cara, dessa vez eu acho que eu vou... Eu vou colocar fertilizante, viu? Pra dar uma acelerada. O problema é que fertilizante é caro e eu não tenho muito. Esse aqui não tá pronto ainda. Não, olha só. Sozinho, só ele que não tá pronto. Deixa eu já ir guardando aqui as nossas... O que a gente tem pronto, tá? Embaixo não tem mais nada. Tá, o que sobrou de semente aqui pra gente? Olha que interessante. Nossa, olha aqui. Eu tenho 20 sementes de blueberry agora, cara. Que loucura, mano. Quando a gente recolhe as coisas vem muita semente pra gente. Muito bom. Muito bom mesmo, tá? Tá, é isso. Eu preciso me alimentar. Eu tô vendo ali, né? Então, vou fazer com calma as coisas aqui. Vou me alimentar. 6 da manhã. Ok, guys. Vida no máximo. Alimentação no máximo. Vida no máximo. Aqui tá pronta a nossa banana. Vamos guardar a banana também. Tá, eu tenho 10 bananas, 10 coisas. Beleza, tudo bem. Agora, eu tenho medo de se eu plantar essas 20 blueberries o que vai acontecer, tá? Medo mesmo, sinceramente. Muito medo. Ai, meu Deus do céu. O que eu faço? Tá, vamos lá. Eu precisaria... Na verdade, eu nem precisaria de mais blueberry, tá? Porque eu já tenho mais 10 ali. Mas, né? A gente não vai aqui se mixar. Eu vou tocar ficha, velho. Eu vou plantar os 20 blueberries. Meu Deus do céu. Laranja. Eu só tenho 19. Vamos embora, vamos embora. Laranja, 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 cara. Nossa, Guilherme. Você é muito corajoso. Eu sei. Eu falo pra mim mesmo isso, né? Que graça que tem. E banana eu vou plantar. Nossa, cara. O Guilherme... Não, o cara vai plantar só os negócios top, velho. Vai dar ruim demais isso aqui. Vai dar ruim demais. Se preparem, cara. Eu devia me preparar, na verdade, né? Mas precisava chamar alguém pra me ajudar a defender essa base, cara. Sacanagem. Pocar água em tudo aí, vai. Tu vê como 60 lotes, cara. É pouco. É muito pouco. 60 lotes não é nada. Eu achava que era muito, mas não é não. Ela tá falando que tá quase nada. Vamos guardar as sementes aqui enquanto a água tá sendo colocada. Nossa, arrebentei com as minhas sementes de blueberry. Se der ruim e eu perder as minhas blueberries essa noite, eu não vou ter mais semente. Eu deveria ter guardado algumas. Eu não pensei nisso antes. Droga. Tá, tá tudo molhadinho agora. Show de bola. Tá. Mas dessa vez eu vou tomar uma precaução outra, tá? Que vai ser isso aqui, ó. Só que eu não botei pra tudo, né? Quanto que eu tenho aqui? Deixa eu ver. Não, eu tenho 60. Eu teria pra tudo, sim. Ah, eu vou botar pra tudo, vai. Azar, cara. Ficar sem nada depois aí. Mas não dá nada. Vamos botar fertilizante em tudo dessa vez pra dar uma acelerada na brincadeira, tá? De repente eu consigo colher antes das 4 da manhã pra não ligar a terceira onda de raid, tá? Porque se a primeira já foi aquilo ali, cara, imagina como é que vai ser a terceira. A segunda já vai ser... Eu não quero nem ver a segunda hoje de noite. Meu Deus. Nossa, eu precisava criar uma máquina pra colocar fertilizante sozinho. O problema é que eu nunca vou ter fertilizante suficiente pra colocar em tudo. E foi. Sobrou um aqui ainda. Bacana. Fica uns 7. Não sei como é que sobrou um, tá? Algum... Ah, teve um que eu não botei aqui, ó. Não, não sei. Com certeza algum eu não devo ter posto pra ter sobrado um. Mas tudo bem. Beleza. Tá tudo aí rolando. 14 minutos pro ataque vim. Cara, eu vou de novo, vou nadar e vou pegar mais combustível. Tem uns mods pra esse game aqui no Workshop da Steam. Até o Hamster, que é a assinante aqui do nosso canal, sempre tá nas lives aí comentando com a gente. Joga esse game também, me passou. Eu achei eles interessantes, mas eu tô em dúvida se eu vou colocar no meu jogo ou não vou colocar. Um deles que eu gostei mais, na verdade, é um que cria um randomizer pra esse tipo de item aqui, tá? Então, ao invés de eu sempre pegar um item, pegar uma clam, ou uma... uma unidade ali do combustível, ele cria uma chance de eu pegar de um a cinco, né? Então pode ser que às vezes eu pegue um, às vezes pode ser que eu pegue três, quatro, até cinco. isso facilitaria bastante o jogo, tá? Pra deixar o grind um pouquinho mais leve. Mas não deixa de ser um roubo, né? Eu não sei, cara. Eu não sei. E também, eu tenho medo que isso desative os achievements do jogo, né? Tem achievements nesse jogo, aqui deve ter achievements, né? Você vê que eu nunca fiz nenhum achievement, eu acho, hein? Eu já fiz. Não sei, até vou olhar isso depois. Mas, esse mod, eu tô quase instalando aqui na minha máquina, tá? Porque essa parte de ficar catando as coisas aqui realmente é bem pesada. E tem um outro mod também que ele me passou que eu achei interessante, que cria umas peças novas, ele coloca umas peças novas pra serem produzidas na tua... no teu... no teu CraftBot. Principalmente relacionadas à construção da base. Então, pode ser que seja interessante, cara. Tô quase instalando, viu? O que tá me deixando... me evitando que eu instale por enquanto é justamente essa dúvida se eu vou classificar isso como cheat no jogo ou se eu vou... ou se isso... vai só me ajudar e tal, enfim. Isso também se não vai desativar eventuais achievements que o jogo tenha. O que vocês acham que eu faço? Será que eu devo usar ou não devo usar? Deixa o comentário aí me dizendo que eu tô bem curioso pra saber qual a opinião de vocês. Ok, guys. Faltam ainda 12 minutos pro ataque vir. Não é tempo suficiente pra eu sair e fazer uma aventura. Então, eu realmente tenho que ficar mais limitado a isso que eu tô fazendo agora. Eu gostaria de poder pegar o carro e sair por aí. Só que eu tenho medo de pegar o carro e sair por aí. E daí, no meio do caminho... Eu tô no meio do caminho bate meia-noite e os caras vêm atacar minha base. Eu tô ralado, cara. Aí eu tô realmente ralado. Se bem que tem umas coisas mais aqui perto que eu acho que não é tão longe assim. Eu acho que rola da gente lá. Vou dar uma chegadinha lá rapidinho, tá? Matar uns bots e pegar algumas coisas novas pra gente. Tomara que essa segunda onda agora os bots venham só pela frente como eles vieram antes. porque se virem pro trás aí deu... Nossa, vai dar ruim demais daí. Aí já era. Aí já era a plantação, já era o jogo. Desinstala o jogo e acaba a série do canal, velho. Viu? Porque se destruir essa minha fazenda aqui eu vou ficar muito brabo. Mas muito brabo mesmo. Vamos, Guilherme. Corre, 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 corre. Vai. Tempo é dinheiro, mano. A gente tem 10 minutos pra brincar um pouquinho, vai. Tira o negócio, tem um pouquinho de combustível? Tem. E vamos fazer uma aventura. Vai, rapidinho. Uma da tarde? Dá tempo. Dá tempo. Nos maravilhosos carros dessa vez com suspensões funcionando, tá? Milagre. Graças a vocês a gente conseguiu consertar suspensões. O famoso episódio 5. Foi uma bela lição. E vamos lá. Nossa, tá muito louco esse carro, hein? Tá muito louco. Acho que ele tá com muita potência, na verdade. Eu vou chegar onde tem que chegar e vou diminuir a potência dele porque tá uma loucura isso aqui. Meu combustível. Olha meu combustível ali. Já baixou pra 1. Nossa, Guilherme. Pera um pouquinho. Melhor parar aqui mesmo e arrumar a potência desse carro porque nesse dia não vai ter combustível pra voltar. Deixa eu ver como é que tá aqui a situação. É. Realmente é. Vocês veem que... A questão é tensa, velho. É por isso que eu tava ali me matando pegando petróleo. Agora ele mal consegue subir a loma. Filho da mãe. Eu tô voltando aqui pra área inicial do game onde tem a nave, tá? Que a gente caiu bem no comecinho do jogo. Tem uns prédios ali pra explorar. Coisa bem simples. Mas às vezes tem umas coisinhas boas ali. Ali na frente, ó. É tipo um shopping center. Antigo shopping center porque tem um estacionamento e tal. Nossa, tá muito fraco esse carro agora. Não vai dar também. Aqui assim. Vamos parar o carro aqui já. Botar ele no alto pra ficar seguro e viradinho pra cá já, ó. Isso, assim. Eu virei pro lado errado ainda, cara. Tudo bem. Fica assim mesmo, vai. Ainda não. Vou arrumar. Agora sim. Bota bem no alto pra ele ficar seguro enquanto a gente brinca aqui na frente. Ai, droga! Já tá aqui pro cara, velho. Sou louco, mano. Silencioso. Sacana. Tá, cadê? Eu nada dele. Vamos só pegar esse metalzinho aqui rapidinho. Até umas oito da noite eu tenho que sair daqui, tá? Então a gente tem exatamente aí cinco minutos, mais ou menos. Nossa, não tem nenhuma caixa pra eu abrir aqui. Ah, tem aqui um pouquinho, ó. Às vezes não dá respaldo de muita coisa não, ó. Ó, um pouquinho de comida. Ah, farm bot. Tem dois indo na nossa direção, tranquilo. Três, na verdade. Cara, acabei de me dar conta. Que perigo. Que perigo. Acabei de me dar conta. Eu preciso dormir na cama, pessoal. Porque senão, se eu morrer eu vou nascer lá na base. Agora eu vou nascer aqui. Nossa senhora. Sorte que eu lembrei, viu? Você é louco. Quando eu vi aquele monte de bot eu pensei comigo. Cara, se eu morrer agora aqui eu vou nascer lá na base meu carro vai estar aqui. Eu vou ter que buscar. Eu tenho pouco tempo agora pra voltar e fazer a defesa da base. Então isso vai ser muito complicado. Opa, um component kit. Nice. E nós temos aqui mais um. Legal. Não, plaquinha normal, droga. Show de bola. Sempre lembrando, pessoal. Se você perdeu algum episódio que eu assisti desde o começo. Ó, uma roda velha aqui. Eu pôrquerei com isso. Que eu assisti desde o começo na descrição do vídeo tem a playlist completa de Scrap Mechanic. E ela deve ter aparecido aqui em cima também. Deve estar aqui em cima num botão de informação no vídeo. Deve ter a playlist completa de Scrap Mechanic. Beleza. Não quero nada desse cara aí não, né? Ok. Sinceramente não valeu muito a pena ter vindo aqui não, viu? Bem de boa. Não valeu mesmo. Deixa eu fazer um negócio aqui, vai. Eu acho um saco esse prédio aqui porque para aí para o segundo andar é meio que uma luta, sabe? Então, isso é meio chato. Mas, eu vou fazer isso, tá? Não, peraí, peraí. Como é que eu vou fazer? Não, vou fazer assim. Mais fácil. Vale a pena aqui nesse lugar porque como tem caixinha ali em cima eu vou deixar uma coisa permanente aqui já. Então, eu vou gastar um pouquinho de pedra mesmo. Não tem galho. Isso aqui não é tão difícil assim de conseguir. Eu já vou criar um caminho que permanentemente me leva até lá. E não vai ser daqui não. Vai ser dando a volta pelo outro lugar lá. E vai dar tempo de fazer tudo isso com toda certeza, tá? Já já te fala defender a nossa base, pessoal. E daí? Toda vez que eu vier aqui é só eu pegar esse caminho e abrir aquelas caixas que estão lá em cima. Como esse prédio aqui é um prédio muito do começo do game geralmente não tem muita coisa boa não, mas não é melhor que nada, né? Ó, a partir daqui então vamos criar aqui um caminho já indefinitivo que vai ficar constantemente aqui. Ah, como é que eu vou fazer isso aqui agora? Fica assim, eu acho. Isso, desde aqui eu vou pular daqui e foi. Eu já vou deixar aqui esse material, tá? Aqui que eu lá embaixo. Ah, não é coisa boa não, viu? Então não vale a pena descer. Ó, 20 pras 8 eu já tenho que sair daqui, mano. Mais alguma coisa, será? Tem mais uma caixinha aqui ainda, ó. Tá. Foi uma porcaria. Mas valeu pela brincadeira. Vou pegar o nosso carro e vamos voltar. Nossa, tá muito fraco esse carro, cara. Não bate no meu carro não, viu? Vai pra lá. se eu consegui subir a lomba. Opa. Nós conseguimos enxergar lá a iluminação da nossa oficina. Há 3 minutos o ataque vai vir. Tá tranquilo. Beleza. Guarda o carro. Carro guardado. Guardar o que eu peguei antes. Nossa, isso aqui eu não sei porque eu peguei isso aqui, cara. Tinha que ter um sistema de reciclagem do jogo, viu? Pra gente poder colocar uns itens mais velhos e tirar algum material deles, sabe? Coisas que a gente não vai usar. Seria tão legal se tivesse. O que tem de porcaria nesse jogo, cara? Que a gente acaba não utilizando mais depois, né? Impressionante. Um minuto pro ataque. Vou me posicionar já. Quer saber? Eu tenho metal comigo? Não, não tenho. Vou usar isso aqui mesmo, viu? Eu fiquei com medo antes de não alcançar não dar espaço suficiente aqui, né? Então, eu vou fazer aqui um aumento rápido aqui, ó. Ah, não tem metal suficiente, droga. Um pouquinho mais pra esse lado aqui. Eu sei que não é metal igual, mas é o que nós temos pra hoje. E é isso aí. Vamos sentar aqui já e aguardar, cara. 50 segundos. Eu tô nervoso pra caramba. Deixa eu subir aqui já. Bem nervoso. Dá o barulhinho dos grilos, ó. É grilo, né? Não venha ninguém pro trás, pelo amor de Deus. Como o nosso personagem tá bonito, eu não posso esquecer de abrir uma roupinha no final do episódio. Tava me lembrando agora. Tô tão nervoso que... 7, 6, 5, 4, 3, 2... Quanto faltar um segundo, ele já aparece. Quer ver? 1. Não, não aparece, não. Mas não seja pro trás, por favor. Caramba, onde é que eles estão, velho? Tá vendo só isso aqui? Deixa eu ver. Foi um. Tem mais, tem mais. Atrás. Cara, foi tranquilo, hein? Sério que foi só isso? A segunda onda foi mais fácil que a primeira. Isso não faz muito sentido. Deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Vamos descer aqui. Às vezes tem uns bots que ficam meio presos, viu? Eles chegam depois, daí. Às vezes. Tá, tem dois negócios aqui. Vou pegar isso aqui já. Já pegou os dois, não. Tá aqui. É bom que depois a gente vai ter metal free. Um bom tempo, hein? Bastante metal. Tá, foi isso mesmo. Show de bola. Estão prontos já? Nossa, já tá tudo pronto ali aqui, ó. E agora eu vou poder colher e dessa vez as quatro da manhã não vai ter nada plantado. Então, ele vai interromper o sistema de raids. Um barulho estranho agora, mas isso tem, hein? Olha como o fertilizante funciona, hein? Esse aqui não tá pronto. Ah, esse foi que faltou botar fertilizante. Foi ele. Tudo bem. Até oito, até oito coisinhas plantadas, ele não ativa o fertilizante, tá? Então, vamos aproveitar e plantar mais umas bananas aqui já. Quatro bananas e vou plantar agora laranja? É, vou plantar laranja. Isso mesmo. E mais quatro laranjas, ó. Então, assim, oito, a princípio, não ativa o sistema de defesa, tá? A não ser que quando eu tô numa sequência de plantações, ative. Mas eu acredito que não. Então, beleza. Oito coisinhas plantadas. A gente tá bem encaminhado. Nosso sistema de defesa é um sucesso. Deu certo. Nice. E agora, tô tranquilo. Duas da manhã. Vamos abrir uma roupinha que dessa vez veio uma bermuda nova pro nosso personagem que a gente tá precisando muito. Eu tô tão feliz que eu vou abrir duas roupas, tá? O sistema de defesa deu certo. Vamos abrir duas. Vai ser legal. Peraí, peraí, peraí. Antes de abrir, precisa pegar aqui o algodão. Precisa de dez unidades de algodão. Fala nisso. Eu preciso, urgentemente, sair por aí pra pegar mais component kit, mais algodão e mais outras coisas, né? E procurar mais roupinhas também. Então eu preciso fazer um episódio de exploração, de repente, pros próximos episódios. Vou pegar esse aqui e esse daqui. Nossa, só tem mais três, hein? Coisa tá perigosa. Vamos lá fazer um aqui, ó. Trinta segundos. Só aguardar o bot costurar tudo. Tô abrindo duas, cara. Tem que vir uma bermuda. Por favor. Já tem duas camisetas, tem que vir duas luvas. Então agora vem uma bermudinha só. Só isso. Ok. Tá pronto. Beleza. Vamos abrir. E... Um sapato. Tá. Bonito sapato, hein? Não, era o que eu queria, mas... Eu não tô brabo não, viu? O sapato é legal. Agora vem a bermuda, vai. Vamos lá. Agora vem a bermuda. Vai, só vai, só vai. Vamos lá. Cara, eu tô achando que eu vou guardar essas três aqui, tá? Vou pegar mais e depois vou fazer um episódio abrindo umas 20. Não, 20 é muita coisa. Vai demorar muito pra pegar. Enfim, vamos ver. Vamos ver nos próximos episódios. Como é que vai ser essa questão das roupas aí e da surpresa. Quanto tempo ainda? 10 segundos. Vamos lá. Tá costurando loucamente é porque é uma bermuda. Certeza que é uma bermuda. Já senti que é uma bermuda. Isso é inevitável. Vamos ver. Uma camiseta. Nossa, cara. É uma camiseta feia ainda com o símbolo da desenvolvedora. Nada contra a desenvolvedora, tá? Mas essa camiseta é feia, cara. Eu não acredito. Vamos usar o guarda-roupa aqui pra mudar nossas roupas. O que a gente tem de nome? Vamos começar pela camiseta. Camiseta nova é essa daqui, ó. Tá de sacan... Quê? Olha só. Ele detectou... Plantação ilegal, cara. Eu nem mostrei as roupas. Não é possível, mano. Tá, foi o que eu falei. Quando a gente tá com uma sequência eu não posso plantar nem oito. Eu tenho que parar. Tudo bem. Agora já que detectou eu vou encher isso aqui de planta. Mas credo. Não. Entendeu? Porque agora como eu vou ter que defender mesmo então... Vamos lá. Vamos encher esse negócio aqui. Brincadeira, viu, pessoal? Sacanagem. Vou mandar botar água aqui desse lado também agora. É isso. Vamos guardar aqui as sementes que sobraram. E eu também tô com muita blueberry. Agora que eu vi. Laranja também tem bastante. Relativamente bastante. Banana. Nossa, bastante banana em relação. Continuando aqui o nosso guarda-roupa, né? Camiseta feia. Eu tenho essa daqui, ó. Mas essa aqui não é legal. Eu gosto dessa daqui. Essa aqui tá bonitona. Luvas. Eu já tinha duas, né? Eu vou colocar essa amarela que agora vai combinar com o sapato. O sapato novo é... Ó, tem esse aqui também. Esse aqui tá bonito, hein? Olha só. Coivendo com o sapato. Legal. E só a bermuda, cara. A bermuda não vem de jeito nenhum. Foi o que eu ganhei, né? Exatamente. Foi o que eu ganhei, eu acho. Foi o sapato, uma luva e a camiseta feia. Vamos ficar assim mesmo por enquanto. Tô ouvindo um barulho estranho aqui fora. O que tá acontecendo? Nada. Enquanto isso eu vou pegar um pouquinho de madeira, pessoal. Deixa eu só dar uma limpada aqui antes que tenha um bote aqui pra incomodar. Pegar um pouquinho de madeira aqui pra gente, né? Pra passar o tempo. Sistema todo automatizado, né, pessoal? Já pega ali o... O que vem e já manda pro nosso refinador que já transforma em madeira. Utilizável, né? Bloco de madeira. Cara, às vezes dá esse bug de colisão aqui. O negócio não quer pegar, ó. Tô acabando com as árvores da vizinhança aqui, mano. Essa aqui é uma árvore bem grande. Cada pedacinho que cai dela gera dois. Dois negócios de madeira pra gente. É muito bom. Olha aí, ó. Vamos virar agora aqui o negócio pra gente continuar aqui, ó. Nesse sentido aqui agora. Cara, eu tô quase achando que no outro sentido funciona melhor pra esse tipo de árvore aqui, hein? Olha só. Aham. Pelo menos quando tá assim o tronco é melhor. Opa. Encrenca, encrenca, encrenca. Se eu não desço e me bater nele, ele arrebenta nosso carro, cara. Impressionante. Esse pequenininho aí já causa um estrago. E qualquer pecinha que eu perca do meu carro aqui agora é um desastre, porque às vezes eu não tenho uma peça igual pra botar aqui e remontar o carro. Isso quando ele não destrói um pneu, né? Se ele destrói pneu, eu não tiro o carro daqui depois. Maravilha, cara, isso aqui. É que eu falei pra vocês no episódio anterior, tá? Essa máquina aqui ela é relativamente simples pelo tipo de máquina que a gente vê de pegar madeira na internet. Mas a gente não precisa mais do que isso, cara. Pra pegar madeira direitinho, sabe? Mas isso aqui não precisa porque madeira não é difícil de pegar. O problema é pegar pedra, tá? Claro que é legal tu construir uma máquina super elaborada. É bacana, mas do ponto de vista prático não precisa mais do que isso. Com toda certeza. Olha como é que tá aqui. A máquina nem tá dando conta de a gente conseguir fazer tudo que eu peguei já. Opa, você não. Tá. Ok, guys. Atar, a gente começa a cair. Isso significa que tá na hora da gente voltar. só que antes de eu voltar eu acabei de ver que tem uma caixinha aqui. Vamos pegar ela rapidinho. Ali, ó. Só que antes tem mais coisa pra cá também. O que tem aqui? Pigment Flower. Aqui mais Pigment Flower. E aqui tem uma caixinha. Vamos abrir lá rapidinho. Isso. Opa, dois. Nossa, dois componentes aqui. Muito bom. E agora fazemos o caminho de volta. Enquanto a nossa máquina... Enquanto a gente tá voltando eu até desliguei a serra já, mas como ele tá acumulado uma quantidade boa de madeira, ela continua trabalhando. A gente tem exatamente quatro minutos nesse momento pra retornar. E... resolver os nossos assuntos lá dentro. Lá na nossa plantação. Terceira onda de raid. Deixa aqui, deixa o negócio produzindo. O que ele pegou mais ou menos? Deixa eu ver. Ah, pegou legal. Às vezes ele pega madeira melhor, acho que depende do tipo de árvore que tu pega, tá? Ele pegou uma quantidade legal de madeira até. Vou me caminhar ali pra fazenda já pra fazer a defesa. E... me desejem sorte, cara. Tá tudo dando tão certo nesse episódio aqui. Fora a bermuda que não veio na roupinha, né? Tomara que continue assim, viu? Tomara mesmo. Cara, se eu tirar essa luz aqui será que muda muita coisa? Deixa eu ver uma coisa. Ó, não mudou quase nada. Como eu coloquei luz do lado ali. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar o nosso sistema de iluminação aqui atrás, tá? Pra gente ficar mais tranquilo. Vamos fazer uma parte mais alta aqui assim, ó. Daí... Tá tudo escuro aqui. Eu sei, pessoal. Mas já vai dar pra enxergar alguma coisa. E aqui eu vou colocar minha luz. Olha só. Tá no máximo e... Ah, ficou legal até agora. Deixa eu subir aqui pra gente ver de trás ali. Ah, agora tem iluminado ali atrás. Interessante. Ó. Agora eu consigo ver a parte de trás da nossa base também pra saber se vem alguém ali. Nessas duas raids que a gente fez agora, até agora, não veio ninguém ali por trás. Mas já aconteceu comigo várias vezes de vir inimigos ali por trás. Então, por isso que eu tenho medo. Deixa eu me alimentar aqui rapidinho pra gente ficar bem tranquilo. As coisas estão começando a ficar prontas aqui, ó. Eu já vou pegar alguma coisa. Eu já vou pegando, cara. Porque pra tentar pegar o máximo que der depois e não chegar até as quatro da manhã pra não detectar... Pra não dar mais um dia de plantação ilegal, cara. Pelo amor de Deus. Isso não pode acontecer. Deixa eu renovar aqui. Quase esqueci de novo porque tava no carro dessa vez, né? Renovei o ponto de respawn. Vamos lá. Tem que estar tudo certo, cara. Cinco segundos. Chegando a hora. Terceira onda. Eu acho que eu nunca cheguei à terceira onda, cara. Pelo menos eu tenho uma defesa boa dessa vez. Vamos lá. Onde é que eles estão? Tá. Atrás não vem nada, aparentemente. Vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Tudo organizado, com calma. Boa. Tá bem tranquilo. Vem, garoto. Cara, o jogo tá meio bugado. Eu acho que eu tô achando que as ondas estão cada vez mais fáceis. Ao menos a primeira foi a pior e essa terceira tá muito fácil. Não era pra ser assim, tá? Alguma coisa aconteceu. Tô achando que eu dei sorte mesmo, simplesmente. Foi isso. Quatro bots só. Foi muito tranquilo. Esse sistema de defesa aqui é invencível. Não tem nem graça. É muito roubado. Nossa, que delícia. Eu tô quase desfazendo ele fazendo o novo, tá? Porque tá muito fácil. Eu acho que é isso, cara. Não vai vir mais ninguém. Show de bola. Tá quase tudo pronto aqui. E deu muito certo. Gostei demais, cara. Nossa, sistema de defesa muito bom. Galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que você tenha gostado dele. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Quem puder compartilhar esse vídeo, o nosso canal, a nossa série de Scrap Mechanic, eu agradeço muito. Se você ainda não conhecia o canal, aproveita pra se inscrever e quando você se inscrever, aperta o botão do sininho que tem do lado da inscrição. Do lado do botão da inscrição tem o sininho e isso vai garantir que você receba as notificações dos próximos vídeos que vão ser lançados aqui no canal. Deixa um comentário dizendo o que você achou ou então com dicas e era isso. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. O que eu vou fazer no próximo episódio, será? Se tem alguma sugestão, deixa nos comentários aí. Valeu, um grande abraço e até a próxima.